A CIDADE NO BRASIL É apenas para lhes dizer que nós, nós, quer dizer, estudos da Rádio Previsão Portuguesa no Porto, também decidimos colaborar neste programa de veridades que a Rádio Previsão Portuguesa esta noite transmite. E assim, com o conjunto de Tony Hernandes, melodias de Cole Porter. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL